Era uma noite sem lua no acampamento do Vale Profundo, um lugar cercado por florestas densas e montanhas sinuosas. A fogueira creptava, lançando sombras dançantes nas árvores que pareciam se mover como seres vivos. O grupo de amigos se reunia ao redor das chamas, suas vozes baixas e cheias de temor enquanto compartilhavam histórias de encontros com o desconhecido. A primeira a falar foi Sofia, uma jovem de olhos sempre atentos, como se estivesse esperando algo surgir da escuridão. Ela contou sobre uma criatura que vira anos atrás, quando acampava com sua família em um local próximo dali. Era alta, muito mais alta do que qualquer humano, com membros desproporcionais e pele pálida, quase translúcida. Seus olhos eram grandes e negros, sem pupilas e brilhavam na escuridão como os de uma fera faminta. Sussurrou ela, a voz trêmula. Ela não caminhava como ser normal, se movia com um silêncio antinatural, como se flutuasse sobre o solo. Nunca vou esquecer o som que fez, algo entre um lamento e um sussurro, como se estivesse sussurrando segredos proibidos ao vento. Lucas, um jovem de cabelos desgrenhados e expressão sempre distante, que garreou antes de compartilhar sua experiência. Ele havia visto algo semelhante durante uma caminhada solitária nas montanhas profundas. Era uma figura esguia, mas com algo profundamente errado em sua forma. Seus membros pareciam se contorcer de maneira antinatural, como se estivessem tentando se ajustar à realidade. Ela não tinha rosto, apenas uma superfície lisa e úmida, onde deveriam estar os olhos e a boca. Senti que estava sendo observado por algo além da nossa compreensão. Quando me aproximei, ouvi um som, não ouvido da criatura, mas da própria terra ao redor. Como se o chão estivesse murmurando algo antigo, uma língua, que não conseguia entender, mas que encheu minha mente com um pavor inexplicável. O último a falar foi João, um homem mais velho, com cicatrizes não apenas no corpo, mas também na alma. Ele parecia hesitar antes de contar sua história, como se cada palavra fosse um fardo pesado. Eu ouvi algo muito pior do que todos vocês. Começou, a voz rouca e cheia de pesar. Há anos, quando ainda era jovem e imprudente, entrei nas cavernas além do vale profundo. Diziam que eram amaldiçoadas, mas eu não acreditava nessas histórias. Fui sozinho e foi lá que encontrei ele. João fez uma pausa e o grupo prendeu a respiração. Não era algo. Era uma criatura como as que vocês descreveram. Não tinha forma física. Era uma presença. Uma consciência vasta e antiga que preenchia todo o espaço ao meu redor. Não podia vê-la, mas senti seu toque em minha mente. Como dedos invisíveis que vasculhavam meus pensamentos. Meus medos mais profundos. Era algo antigo. Algo que não deveria existir nesse mundo. Sussurrou em minha mente promessas de conhecimento proibido. Segredos além da compreensão humana. Mas ao custo da minha sanidade. Eu saí correndo das cavernas, mas nunca consegui deixar aquela presença pra trás. Ela ainda me persegue em sonhos. Em sombras. Que vejo pelo canto dos olhos. Não a escapatória. Enquanto João falava, o vento pareceu se intensificar. E as árvores ao redor do acampamento começaram a balançar de maneira estranha. Como se algo estivesse se aproximando. Os sussurros do vento nas folhas começaram a se assemelhar demais aos sons das criaturas que haviam descrito. E todos sentiram a presença ao redor. Algo observando, aguardando na escuridão. Ninguém dormiu naquela noite. Pois todos sabiam, no fundo de suas almas, que o vale profundo guardava segredos que nunca deveriam ser desenterrados. Ninguém dormiu na escuridão.